Então, 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 quero olhar você Depois, irei morar Ah, sem dizer o porquê Eu sou seu ar Ah, mas da minha, da você Lindo E eu me sinto enverteçada Correndo é perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Menino bonito Então, quero olhar você Depois, irei morar Ah, sem dizer o porquê Eu sou uma Senhor Se pegar A olhar A olhar Para você Devo abrir Se me demorar A olhar Se me puder Se me puder O porquê O porquê É só Se pegar A 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